Muitas mulheres pensam que precisa ter um marido para serem felizes. Bom, conforme eu crescia, ter um namorado e depois um marido parecia a coisa mais importante da minha vida. O casamento é um bom presente de Deus. É o seu plano para a maioria das pessoas. Mas seguir o plano de Deus, seja ele qual for, traz mais alegria às nossas vidas do que o casamento. Casar era tão importante para mim que eu não esperei que Deus colocasse um rapaz cristão em minha vida. Eu tomei as rédeas, persegui a minha própria vontade e hoje o relacionamento que eu tenho com meu marido está estagnado. Não fazemos muitas coisas juntas. A maioria dos meus amigos está na igreja e a maioria dos amigos dele está no bar. Você está procurando relacionamentos que lhe tragam felicidade? Ou você está buscando sua alegria em Cristo e confiando pacientemente em seu plano? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.